Pai, nós vimos a Ti no nome de Jesus e nós estamos tão gratos pela Tua fidelidade. Te agradecemos pelo alto privilégio que Tu nos concedes nesta manhã de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. E estamos seguros em Ti de que a Tua Palavra não voltará para trás vazia. Antes ela produzirá fruto e feito naquilo para que ela for enviada nesta manhã. E ela vai trazer consigo os seus molhos de vida, de saúde, de grandeza, de paz, de plenitude na vida de todos aqueles que o ouvem neste lugar e todos aqueles que o ouvirão através da internet. Nós cremos nisto, Pai, por isso a Ti rendemos já toda a glória. Amém. Amém e amém. Aleluia. 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 Deus é bom. E a Sua presença é real aqui nesta manhã na nossa mãe. Amém. Uma presença doce. Sabe, muitas vezes nós pensamos que Deus só está presente no meio do alarido e no meio do barulho, mas Deus está presente aqui nesta manhã. A Sua presença é muito doce neste lugar. Nós vamos continuar a falar sobre aquilo que temos vindo a falar nos últimos tempos. Demos já a primeira lição, a origem dos problemas, em que nós falámos sobre o não perdoar, o medo, palavras negativas são origem de problemas na vida do cristão. Depois o pastor Ruben, ele esteve a falar sobre alguns símbolos satânicos que as pessoas, de uma forma inconsciente, ou até consciente, mas falando a nível do cristão, de uma forma inconsciente, têm esse tipo de simbologia, às vezes, de coisas ligadas ao oculto, sem se a perceberem, e os problemas chegam às suas vidas através disso. É importante nós percebermos, irmãos, que o oculto é algo que é muito sério. Muito sério. Eu já não vou falar nisso, porque o pastor Ruben, ele já falou, e conforme ele disse, ele não disse tudo, mesmo que eu voltasse a falar, eu não diria tudo, mas pelo menos nós temos uma noção disso. Mas há um episódio na Bíblia muito interessante a respeito do rei Saúl. Diz-nos a Bíblia que Saúl foi consultar uma pitonisa, ou uma adivinha, numa linguagem popular, uma bruxa, uma feiticeira, uma bruxa, vá, uma adivinha. Vamos usar a palavra bíblica, uma pitonisa. E então, Saúl foi consultar essa pitonisa, e a Bíblia nos diz que Deus tomou isso como uma transgressão. E pelo facto de Saúl não ter guardado a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor proíbe consultar os adivinhos, proíbe consultar os prognosticadores, a palavra de Deus proíbe isso. Então, pelo facto de Saúl não ter guardado a palavra do Senhor, a Bíblia diz, porque ele buscou uma adivinha para a consultar, assim morreu Saúl. Então, a causa de problemas, irmãos, a causa de problemas, muitas vezes, na vida das pessoas, é o facto das pessoas não prestarem atenção àquilo que Deus diz na sua palavra. Muitos cristãos, nos dias de hoje, ainda se agarram, e acho muito divertido quando vem em uma revista ver o horóscopo, ler o horóscopo. Há muitas pessoas, até cristãos, que hoje em dia, quando falam uns com os outros, falam, qual é o teu signo? Qual é o teu signo? O meu signo é Jesus e mais nenhum. Signo, mas que conversa é essa? Mas há muitos cristãos que ainda hoje se preocupam muito com isso, e quando põem lá as suas referências, eles põem isso. Eu não sou um grande adepto do Facebook. Já agora informo que, quando os irmãos vêm lá no Facebook, às vezes, alguns dos gostos que estão, não sou eu que coloco, são os pastores que eu peço para fazer isso para mim, porque eu vou muito raramente ao Facebook. E fiquei até muito surpreendido quando, há uns dias atrás, fui à minha página e vi que a minha página está cheia de coisas que não fui eu que coloquei. Está cheia de filmes que eu gosto, que nunca vi. E eu vou tratar desse assunto rapidamente. Fica já para a comunidade aqui, para a comunidade internacional, que eu vou tratar desse assunto. Vou acabar com que ninguém ponha nada na minha página, que eu não dei autorização a ninguém para colocar lá nada. E aquilo vai lá, tudo vai lá ter. Mas pronto, deixem-me nos casos de Facebook. Mas há uma coisa que é muito importante nós percebermos na nossa vida. É quando nós nos apoderamos, ou quando nós abraçamos alguns símbolos do oculto que atraem maldição, evidentemente que não é Deus que nos amaldiçoa, mas nós atraímos à nossa vida essa maldição. É uma maldição que já está existente. Não é Deus que diz, ah, fizeste isso? Toma lá, vais pagar. Não, Deus é amor. E Deus quer o nosso bem. Nós podemos afazer as coisas mais erradas à face da terra. Ouça com ouvidos de ouvir. Nós podemos fazer as coisas mais erradas à face da terra. Jamais Deus nos abandonará. Porque Ele nos ama. Eu volto a repetir. Deus nos ama. Jamais Ele nos acusará. Ouça bem. Jamais Deus nos acusará. Ele ama-nos. E Ele quer o melhor para a nossa vida. Quando alguém começar a dizer que Deus acusa, que Deus diz, não, não é Deus. Fica a saber que não é Deus. O que Deus faz, Ele já fez. Derramou o Seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E com Jesus, Deus nos dá todas as coisas boas que Ele preparou para aqueles que o amam, que o buscam, e que o servem de todo o coração. Amém. Mas, conforme eu estava a dizer, fica admirado que às vezes alguns cristãos, lá no Facebook, quando eles põem o seu nome, o seu estado, os seus estudos que têm, eles ainda põem lá o signo também. Que coisa é esta? Isto mostra ignorância. Então, nós precisamos de saber isso. Ver os horóscopos, os signos, ter símbolos, aqueles cinco obras, rãs, deuses da felicidade, Budas, ter deuses em casa, fotografias de deuses, Irmãos, tudo isso, tudo isso, atrai maldição à vida das pessoas. Atrai problemas, atrai dificuldades. Então, eu quero encorajar muitos irmãos a terem cuidado com isso. Às vezes, as pessoas dão e as pessoas até oferecem coisas de uma forma que eles não pensam, mas somos nós que temos que proteger a nossa própria casa. Há coisas que se compram na rua, as chamadas as pulseiras da sorte e as pulseiras da bênção e às vezes há princípios até que as pessoas fazem que são os cabelos e arranjam o cabelo do A, o cabelo do C, guardem os cabelos em caixinhas para orar e abençoar a vida dessas. Deixe-se cá dessas coisas. Nós não precisamos do cabelo de ninguém para nós orarmos por esse alguém. Eu volto a repetir. Não precisamos do cabelo de ninguém para orar por esse alguém. E Jesus também não precisa que nós lhe apresentemos o cabelo de alguém, porque ele conhece bem o cabelo que cada um tem na sua cabeça. E nenhum só cabelo da sua cabeça cairá sem que ele o saiba. Então, ele não precisa que nós... Ah, senhor, está aqui o cabelo da Ambrosina. Está aqui, senhor. Nós não precisamos disso. Então, eu estou só apenas a reforçar e vou entrar na nossa lição de hoje. Ouçam muito bem as lições anteriores para que os irmãos possam verdadeiramente caminhar de acordo com os princípios de Deus. Deus planeou o nosso bem. Ele quer o melhor para a nossa vida. E Ele preparou mesmo o melhor para nós. Aleluia. Por isso, nós podemos caminhar de acordo com esse melhor. Uma das coisas que causa problemas à vida do cristão é a falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas vão à igreja, as pessoas ouvem as mensagens, até gostam das mensagens, mas depois esquecem aquilo que ouviram. E muitas vezes nós... Mas como é que se pode afirmar que as pessoas esquecem? Nós notamos que as pessoas esquecem o que ouviram pelos seus comportamentos. A Bíblia nos diz que é pelo fruto da pessoa que nós as conhecemos. Certo? Eu olhando para os irmãos, eu vejo aquilo que os irmãos me mostram. É isso que eu conheço. Mas o que está lá dentro, eu só depois de ter relacionamento e intimidade é que eu vou conhecer. Porque aquilo que está lá dentro é o que o irmão é. Aquilo que eu vejo aqui aos domingos pode ser a maior de todas as hipocrisias. Eu creio que não é. Mas pode ser. O irmão pode vir para a igreja com o fato de domingueiro. Ou então até pode vir para a igreja com outro fato qualquer. Porque às vezes as pessoas vêm para chamar a atenção, para que se tenha pena delas. Olha, nunca chama a atenção para si nem nunca queira que os outros tenham pena de si. A pena também é uma maldição. Nós não somos chamados para ter pena de ninguém. Nós somos chamados para influenciar as pessoas. para sermos exemplos para as pessoas. Não é para sermos atraídos por pena. Quem é atraído por pena não resolve nada. Mas quem é atraído por compaixão e a compaixão é algo que Deus traz à nossa vida mesmo sem nós conhecermos a vida de outra pessoa. Então, nós, e quando eu digo nós, estou a falar do povo de Deus em geral, muitas vezes atraímos problemas à nossa vida por falta de conhecimento. A Bíblia diz em Oseias, no capítulo 4 e versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Diga lá, o povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, nós necessitamos de estudar a Palavra de Deus, de nos agarrarmos à Palavra de Deus, de ser cheios do conhecimento da Palavra de Deus e sermos cheios do conhecimento da Palavra de Deus é algo que não acontece de um dia para o outro. É algo que é constante, é parte integrante da nossa vida. A cada dia nós devemos crescer no conhecimento que nós temos de Deus. Eu tenho dito isto várias vezes, sou pastor há 35 anos e eu posso garantir-vos que sei muito mais hoje do que quando comecei. Quando eu comecei, tinha muito mais fogaz do que tenho hoje. Perceberam? Hoje eu tenho mais conhecimento do que quando comecei. Mas quando comecei, eu tinha muito mais energia, eu ganhava o mundo inteiro, sabe? Agora eu tenho consciência que eu não ganho o mundo inteiro. Nem consigo ganhar uma só pessoa para Jesus se não for com a ajuda dela. Eu descobri isso. Quando comecei, eu pensava que eu sozinho fazia tudo. Agora eu descobri que só com acompanhado é que eu posso fazer alguma coisa. Os irmãos percebem? Isto adquire-se com conhecimento de Deus. Nós necessitamos conhecê-lo. Nós necessitamos estudar a sua palavra. Nós necessitamos colocar a sua palavra no nosso coração. A Bíblia nos diz para nós olharmos firmemente para Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da fé. Diga lá comigo, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então diga comigo, eu olho firmemente para Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da minha fé. Uau! Nós precisamos de entender isto. Na sexta-feira estava a falar na nossa lição aqui no Instituto Bíblico sobre o tumor do Senhor e eu falei algumas coisas que vou compartilhar com os irmãos agora também nesta manhã. É importante nós entendermos que o conhecimento de Deus adquire-se e vem à nossa vida à medida que nós ouvimos a sua palavra. Muitas vezes nós declaramos e está escrito na nossa tradução em português que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Todos nós conhecemos este versículo. Mas quando nós chegamos ao original, o original diz a fé vem por ouvir a palavra e ouvir a palavra de Cristo. A palavra original não é Deus, é Cristo. Nós sabemos que Cristo é Deus, mas é muito importante nós entendermos o seguinte, porque Cristo é a palavra. Diga lá, Cristo é a palavra. Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós e Ele manifestou a Deus a cada um de nós. Então, a fé na nossa vida vem à medida que nós escutamos a palavra. Qual palavra? A palavra de Cristo. Quem é Cristo? É o verbo de Deus. Quem é o verbo de Deus? É Deus. Nós sabemos que é Deus, mas quando nós nos apercebemos que é ao estudar a palavra de Cristo que a nossa fé aumenta, então, muitas coisas mudam em nós. em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 18 está escrito e todos nós com o rosto desvendado, eu não sei se alguma irmã tem por acaso aí algum lenço de pescoço ou alguma coisa assim que me possa sempre estar. Ora, muito obrigado. Muito obrigado, irmã. Então, todos nós, de acordo com o conhecimento que nós temos na palavra de Deus e de acordo com aquilo que está escrito em Coríntios, estávamos cegos. Segundo a vontade do diabo, nós estávamos cegos. Uma pessoa cega é uma pessoa que não vê. Mas de acordo com este texto das Escrituras, todos nós que antes vivíamos com os olhos vendados, que não víamos, que não tínhamos capacidade para ver, por nós próprios não conseguimos ficar libertos dessa cegueira, porque segundo a vontade de Satanás nós estávamos cegos e o nosso entendimento estava fechado para entender as coisas de Deus, mas agora Paulo quando ele está a escrever à igreja em Coríntios ele está a dizer todos nós desvendados, a venda caiu, ou isso bem, a venda caiu, aquilo que nos impedia de ver caiu, desapareceu da nossa vida e agora nós contemplamos como puro espelho, veja bem o que está escrito, contemplando como puro espelho a glória do Senhor. E eu gosto tanto desta expressão que vem a seguir, a venda desaparece, nós contemplamos como puro espelho a glória do Senhor e à medida que nós contemplamos a glória do Senhor diz a Bíblia que nós somos transformados. Uau! Uau! À medida que conhecemos a Deus nós somos transformados e veja como é que nós somos transformados de glória de glória em glória e diga comigo na sua imagem. Uau! Uau! Então, antes estava cego, estava vendado, não conseguia ver nada, mas agora com os olhos desvendados, nós contemplamos como puro espelho a sua glória, glória a Deus, porque nós podemos contemplar a sua glória. nós contemplamos a sua glória, a glória do Senhor e nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, muitas pessoas têm problemas, muitos cristãos têm problemas pelo facto de não conhecerem a palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, diz que nós contemplamos, diga lá comigo, contemplamos, somos transformados e tornamos a sua própria imagem. Quando nós olhamos para o espelho, a imagem que vemos do outro lado, e é bom que goste dela, não fique a brigar com o espelho, ó seu ramaloso. Não, é bom que aparecie a imagem que vê. Mas a Bíblia nos está a dizer que agora com os olhos desvendados, nós contemplamos, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E nós somos transformados de glória em glória e nós tornámonos a sua própria imagem. Diga lá, nós tornámonos a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, onde quer que nós vamos, nós somos a imagem de Deus. E para nós sermos a imagem de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E quando nós verdadeiramente ficamos focados nele, olhamos para ele, estamos, eu ia dizer a expressão embevedados, mas essa não é uma bonita expressão. Embevecido, também pode ser, nós devemos ficar embriagados pelo Espírito, não é? A Bíblia diz para não nos embriagarmos com o vinho em que há contenda, mas para nos enchermos do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito está completamente embriagada. Mas pronto, essa não era bem a expressão. Nós ficamos embevecidos com a sua presença, de tal forma que nós ficamos cheios da sua glória, cheios da sua grandeza. Assim como ele é, somos nós também aqui neste mundo. Diga lá, assim como ele é, somos nós também aqui neste mundo. E muitas vezes a preocupação de muito cristão é que pelo facto de não conhecer as Escrituras, pelo facto de não saber aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus continua a fazer, porque ele continua a interceder por nós. A cada dia, para quê? Para que a cada dia nós continuemos a apresentar-nos a Deus com vidas sãs, com vidas saudáveis, com vidas santas, puras. A cada dia nós nos apresentemos a Deus que ele é o nosso culto racional, para o louvarmos, para o exaltarmos, para o engrandecermos, para o adorarmos, para o elevarmos acima de todas as coisas e à medida que nós fazemos isso, ele cumpre a sua palavra na nossa vida. Diga comigo, Deus vela? Pela sua palavra para a cumprir-se. Nós temos uma história muito interessante na Bíblia e nós falamos dela muitas vezes porque é de facto algo extraordinário, provavelmente dos milagres mais extraordinários que nós encontramos na Bíblia depois da salvação que é o maior de todos. Mas este é um milagre extraordinário. Nós vemos um homem habituado à pesca, um homem rude, um homem que era dedicado ao seu trabalho e ele e outros seus colegas estavam agora no mar e levantou-se uma grande tempestade. A Bíblia diz que era uma grande tempestade. Os ventos batiam contra o barco, as ondas se levantavam e batiam contra o barco, provavelmente entravam dentro do barco. Era um tempo de muita aflição, de muita dificuldade que eles estavam a atravessar quando eles estavam no centro da vontade de Deus. Eu volto a repetir. Eles não estavam a sofrer aquele ataque, nem aquela tempestade se levantou contra a vida deles porque eles estavam fora da vontade de Deus. Não! Eles estavam no centro da vontade de Deus. Foi Jesus que lhes ordenou para eles entrarem no barco e para atravessarem o mar para o outro lado. Eles obedeceram a instrução divina, mas a tempestade se levantou contra eles. Portanto, tenha muito cuidado quando é tão afiado com a sua língua a criticar e a acusar os irmãos quando estão a passar por dificuldades como fizeram os amigos de Deus. Se calhar tens pecado na tua vida, é por isso que tu sofres isso. Não tem que haver pecado para nós enfrentarmos situações adversas. Mas a garantia que nós temos, e esta é a garantia que nós temos, é que nenhuma ferramenta forjada contra nós prevalece. Aleluia! A cada dia nós podemos levantar-nos ter esta garantia no nosso coração. A Bíblia não diz que as ferramentas não se forjarão contra nós, mas diz que a ferramenta que foi forjada contra nós, ela não prospera. Porquê que ela não prospera? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Amém! E Pedro, no meio da vontade de Deus, no meio daquela tempestade agora, no meio daquela dificuldade, e as dificuldades e as tempestades levantam-se para contrariar a palavra, para nos fazer desfocar da palavra, para nos fazer olhar para tudo, menos para a palavra. Mas a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, diga lá, de glória em glória, contemplando, é olhando, é vendo, é lendo, é colocando no coração, é assim que nós somos transformados, de forma a que nós nos transformamos na sua própria imagem. E quando nós temos esta certeza no nosso coração de que nós nos transformamos segundo a imagem da Cristo Jesus, então nós aprendemos que podemos andar acima de todas as tempestades na vida. Pedro, quando viu Jesus, ele assustou-se como os demais, mas logo mais, quando Jesus disse, não temam que sou eu, Pedro disse, és tu, manda-me ter contigo. E quando Jesus dá a ordem, vem e diz que Pedro saiu do barco e Pedro olhava para Jesus. A pergunta que eu faço, quando Pedro saiu do barco, a tempestade acabou? Não. Os ventos continuaram a ser fortes, as ondas continuaram a ser enormes, era algo que aqueles homens não estavam habituados, porque eles ficaram aterrorizados, mas Pedro saiu do barco e no meio daquelas tempestades, daqueles ventos fortes, no meio daquelas ondas enormes, Pedro andava. E ele andava porque os seus olhos estavam fitos em Jesus. Pedro, juntamente com Jesus, caminhou acima das tempestades. Eu volto a repetir, Pedro, juntamente com Jesus, caminhou acima das tempestades. Porquê? Porque ele tinha os seus olhos fitos em Jesus. Quando nós temos os nossos olhos fitos na palavra, escute bem, quando temos os nossos olhos fitos na palavra, a fé que vem pela palavra, porque é a fé de Cristo, ela começa a empregarnar o nosso ser. Nós começamos a ser transformados de glória em glória. Diga lá comigo, de glória em glória. Não é de tristeza em tristeza, de abatimento em abatimento, de dor em dor, de doença em doença, é de glória em glória. Nós ficamos transformados de glória em glória. E oiça, isto não é uma teoria, isto não é apenas uma ideia do pastor Paulo, isto é a palavra de Deus, a incorruptível palavra de Deus, aquela que não muda. Passa o céu, passa a terra, mas esta palavra permanece para sempre. E nós somos transformados de glória em glória. E nós transformamos na sua imagem. e então nós podemos andar, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a tempestade, qualquer que seja a luta que esteja atravessada, seja transformado nesta manhã. Imagem de Cristo Jesus e ande sobre isso, olhando para Ele, olhando para a Sua Palavra. Não receba o diagnóstico médico, não receba o diagnóstico da crise, não receba o diagnóstico do desemprego, receba o diagnóstico divino de bênção, da prosperidade, da vida, de saúde, de glória. Amém! Amém! Receba e ande, ande, caminha acima dessas tempestades. Aleluia! Eu pergunto aos irmãos, ao fim de dois mil anos nós somos um bocadinho mais sábios do que eles. Amém! Porque já tivemos mais tempo para estudar a Bíblia do que eles. Se em vez de haver tempestade, se em vez de haver aquelas ondas enormes, aqueles ventos contrários, será que Pedro podia andar sobre as águas mesmo que elas fossem como um espelho? garantidamente não. Ele punha o pé e afundava-se, mesmo que a água fosse calminha, calminha, calminha como um espelho. Portanto, não dependeu das circunstâncias, não dependeu do mar, dependeu de ele olhar para Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Meu irmão, na sua vida, enquanto o irmão olha para Jesus, enquanto o irmão olha para a sua palavra, o irmão vai andar sobre as águas independentemente de como elas estejam. o irmão vai andar sobre as águas. Aleluia! Isto porquê? Porque o irmão contempla, o irmão é transformado de glória em glória na sua própria imagem e a palavra de Deus o declara. O irmão faz o que é impossível. Para Deus nada é impossível. Não é o que está escrito para Deus nada é impossível. E o apóstolo Paulo, ele pode declarar com toda a ousadia que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então se para Deus nada é impossível nós aceitamos aquilo que Jesus declarou. Jesus declarou que se nós querermos nele nada nos será impossível. Então Jesus estava a entender que à medida que nós olhássemos para a sua palavra a palavra de Cristo a fé ia crescer em nosso coração. A fé cresce pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus. A fé cresce pelo conhecimento que nós temos do próprio Deus. E quando nós conhecemos o próprio Deus então nós tornamos-nos parecidos com o próprio Deus. Nós somos a imagem de Deus. É o espelho da glória de Deus. E nós enchemos a terra com a sua glória. Aleluia! 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 que nós estamos nós estamos nesse lugar para manifestar a glória de Deus. Ah, pastor Paulo pastor Paulo não sabe. Parece que pastor Paulo vive num mundo fora deste. Então pastor Paulo não sabe das crises das dificuldades das lutas das problemas. Olha, pastor Paulo sabe tão bem quanto você. Eu sei. Eu sei. Eu sei que está escrito na Bíblia. Está escrito que no mundo nós teremos aflições. Está escrito, irmão. O mundo não está a inventar nada. As aflições que existem no mundo não devem ser novidade para nós. Agora, competa-nos a nós é fazermos o que está certo. E este é um outro problema na vida de muito cristão. É que está cheio daquilo que passa no mundo e não está cheio da palavra de Deus. E se não ter conhecimento é um problema que atrai é uma é uma é uma é uma é uma atitude que atrai problemas o não buscar a Deus em primeiro lugar é outra atitude que atrai problemas. A Bíblia diz-nos para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas está escrito lá em Mateus 6 e todas estas coisas quais coisas? O que havemos de comer o que havemos de beber o que havemos de vestir olha, agora nós podemos aumentar a lista o que havemos de calçar o carro que havemos de conduzir a casa onde havemos de habitar todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Deus declara que nós temos muito mais valor para Ele do que as aves que não semeiam não colhem nem as juntam mas Deus as alimenta e diz que nós temos diga lá comigo muito mais valor. O irmão pode dizer isto com convicção nesta manhã muito mais valor. Uau! Isto deve encher a nossa vida e declara eu tenho muito mais valor que as aves do céu que Deus alimenta. Que Deus veste que Deus cuida nós temos muito mais valor do que essas aves mas nós precisamos de olhar para a sua palavra nós precisamos de buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas e quando nós conhecemos as escrituras e quando nós estamos a buscar primeiro o reino de Deus então nós descobrimos o que é que é o reino de Deus. E em Romanos no capítulo 4 e no versículo no capítulo 14 e no versículo 17 está escrito o reino de Deus diga comigo não é nem comida nem bebida. Então diga lá o reino de Deus não é nem comida nem bebida. Os irmãos sabem o que aqui significa? O reino de Deus não são coisas materiais. e muito cristão nos dias de hoje está mais empenhado em buscar pela comida pela bebida por aquilo que põe na mesa pela casa que vive pelas contas que tem para pagar ouça eu sei que nós temos que pagar as contas senão somos malandros e vigaristas. Eu sei que nós temos que cumprir com aquilo que está diante de nós eu sei e se nós não temos capacidade para então não se metam nos assuntos. Não fique à espera que sejam outros a pagar aquilo onde você se mete. mas ainda assim ainda que se tenha metido em alguma dificuldade e algum problema a Bíblia nos garante que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus que não é nem comida nem bebida e quando buscamos o reino de Deus diga lá comigo que é justiça é paz e é alegria no Espírito Santo. Então nós buscamos o reino de Deus e nós vivemos baseados na justiça de Deus não é naquilo que nós fazemos não é na nossa performance não é no trabalho que nós realizamos nós vivemos baseados na justiça de Deus que é um dom gratuito é um dom inefável é uma dádiva de Deus para nós e ainda que sejamos considerados culpados por causa da nossa transgressão quando buscamos primeiro o reino de Deus nós somos declarados justos somos declarados perdoados somos declarados limpos aleluia e ele providencia para o pagamento das nossas dívidas das nossas faltas das nossas transgressões e nós recebemos vida nós recebemos saúde nós recebemos a sua glória recebemos a sua paz recebemos a sua alegria e isso vem a nós pelo Espírito Santo de Deus amém 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 aleluia não é o resultado do nosso esforço é o resultado da sua justiça daquilo que ele fez amém buscai primeiro o reino de Deus diga lá comigo uma vez mais o reino de Deus não é comida nem bebida então se nós buscamos primeiro o reino de Deus nós buscamos aquilo que ele tem feito por nós e quando olhamos para aquilo que ele fez por nós ele vai colocar a comida ele vai colocar a bebida e eu vou dizer aqui aos irmãos ele coloca um copinho de vinho para nós também porque ele coloca na nossa mesa aquilo que ele come e bebe alô a cultura dos homens tem destruído a palavra de Deus se a pessoa bebe um garrafão de vinho sozinha provavelmente essa pessoa vai ficar embriagada e se vai ficar embriagado então essa pessoa peca porque é um exagerado se a pessoa beber um garrafão de café provavelmente essa pessoa vai ficar elétrica alô e essa pessoa peca porque a cafeína destrói células no seu corpo e eu poderia dar outros exemplos se a pessoa fuma muito e agora os irmãos dizem então isso fuma pouco querem que eu vos dê a minha opinião se eu posso beber um copo de vinho eu também posso fumar um cigarro ah agora o pastor Paulo ai a religião ai a religião ai a religião porque o tabaco tem algumas coisas que destroem o corpo o café tem coisas que destroem o corpo o vinho tem coisas que destroem o corpo a comida tem coisas que destroem o corpo até os medicamentos tem coisas que destroem o corpo alô então vamos deixar de ser religiosos está bem e deixe-te apontar o dedo aos outros deixe-te apontar o dedo a quem luta para deixar o tabaco eu aconselho toda a gente a deixar o tabaco porque o tabaco por si só destrói o seu corpo mas também aconselho as pessoas que bebem nove cafés por dia a deixar de beber novos cafés por dia ah um amén forte agora também gostava de um amén e aconselho aqueles que dizem que não podem viver o seu dia sem beber café a deixar o café porque já estão viciados e o vício é pecado ah eu não posso passar o dia sem beber um cafezinho não pode nós não podemos passar o dia sem olhar para Jesus isso é que não eu sei que não estou a falar só para a comunidade aqui eu estou a falar para muita gente para milhares de pessoas que eu nem sei nem conheço eu dou graças a Deus porque já chegamos até aos países árabes já há pessoas nos países árabes que nos ouvem eu dou glória a Deus por isso hoje são hoje são com ouvidos de ouvir é tempo de nós deixarmos a religião e nós olharmos para Jesus porque é ele que nos transforma uma ocasião eu estava a falar com uma pessoa e essa pessoa dizia assim para mim se Deus quisesse que nós fumássemos ele punha uma chaminé e eu disse se Deus quisesse que nós comêssemos cenouras punhamos uma orelha de coelho deixemos-nos de religiões eu não estou ouça ouça eu quero que vocês olhem para mim olhem para mim o pastor não está a fazer apologia de fumar não estou mas eu detesto quando as pessoas criticam quem fuma e eles próprios às vezes têm vícios piores é isso que eu detesto porque se analisa as pessoas por uma coisa e às vezes até no seu oculto eles têm coisas mil vezes piores do que fumar quem fuma destrói o seu corpo e a Bíblia nos diz para nós cuidarmos do nosso corpo porque o nosso corpo é o templo do Senhor Santo e Espírito mas quem bebe muito destrói o seu corpo seja café seja coca-cola seja vinho até água a pessoa pode apanhar uma bebedeira de água vocês estão-se a rir? atirem uma pessoa ao rir que não sabe nadar a ver como é que é mas nasce-lo no morro e é beber água não é vinho tudo o que é demais irmãos tudo o que é demais faz mal nós somos chamados ou seja nós somos chamados pela palavra de Deus a sermos sóbrios e sermos sóbrios é conhecer as escrituras irmãos e quando nós olhamos para Jesus nós tornamos-nos parecidos com Ele eu volto a repetir nós tornamos-nos parecidos com Ele o que quer que seja que nós fazemos vai ser benéfico para o nosso corpo porque jamais Jesus fez alguma coisa que destruísse o seu próprio corpo então nós podemos vencer vícios talvez na nossa própria força nós já não conseguimos na nossa própria força já não temos capacidade para mas quando nós olhamos para Jesus assim como Ele cuida das aves do céu Ele vai cuidar de cada um de nós e o que estiver na nossa vida que não é bom que não é benéfico para nós seja para o nosso corpo seja para as pessoas ao nosso redor para a nossa família para a nossa comunidade o que não é benéfico na nossa vida Ele vai retirar porque nós tornamos-nos a sua imagem e eu vou terminar para a semana para a semana para a semana nós vamos continuar amém pelo menos eu digo amém muitas vezes as pessoas gloriam-se tanto naquilo que fazem nos seus esforços nós não somos chamados a gloriar-nos naquilo que nós fazemos a Bíblia diz em Jeremias e preste bem atenção Jeremias 9 23 e 24 não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força nem o rico nas suas riquezas agora diga comigo mas o que se gloriar glorie-se nisto então há coisas nas quais não nos devemos gloriar mas há alguma coisa que nós podemos gloriar mas o que se gloriar glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o senhor que faço misericórdia se tem que se gloriar em alguma coisa não se glorie nas suas capacidades na sua inteligência na sua riqueza na sua força não se glorie nisto glorie-se em conhecer a Deus e saber que o senhor faz misericórdia e ele faz juízo na terra amém porque destas coisas me agrado diz o senhor destas coisas me agrado diz o senhor então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça meus irmãos é sabermos que ele é cheio da sua graça não é estarmos cheios da nossa capacidade da nossa sabedoria da nossa riqueza dos nossos méritos não é sabermos que nós dependemos dele se temos que nos gloriar em alguma coisa gloriamos-nos nisto eu dependo do senhor dependo do seu favor depende da sua graça e onde quer que nós vamos jamais olharemos para os nossos méritos mas em tudo nós vamos reconhecer que é Cristo em nós diga lá Cristo em mim Cristo em mim Cristo em mim é esperança é esperança da glória aleluia 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 ele reveste-nos da sua justiça ele reveste-nos da sua graça e para a semana João o tempo voou para a semana eu vou continuar em um ponto que atrai problemas à vida das pessoas é falta das pessoas não estarem na presença de Deus eu só vou falar esse ponto para a semana porque para a semana nós vamos fazer celebrar a ceia do senhor e eu quero explicar muito bem a respeito da ceia do senhor uma vez mais aqui na nossa comunidade e para ficar para a comunidade internacional escute bem com ouvidos de ouvir se nós temos que nos gloriar nós gloriamos-nos em Deus buscamos a Deus ouça buscamos a Deus em primeiro lugar e porque ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro do nosso dia é para buscar a Deus e o fim do nosso dia é para buscar a Deus e quando nós buscamos a Deus pela manhã e buscamos a Deus ao deitar nós fizemos uma sanduíche e o nosso dia é uma sanduíche no meio da presença de Deus passa a semana eu vou falar sobre isto e nesse dia ouça e nesse dia que se chama o dia que o senhor fez para nós nos alegrarmos e regozijarmos nele é o dia em que nós iremos ver as obras maravilhosas de Deus em nós e através de nós porque o buscamos em primeiro lugar e o buscamos ao deitar amém